Oi gente, tudo bem com vocês? A pedidos eu vim trazer o guia de máscaras da Yami. Pra quem não conhece ainda, a Yami é uma marca brasileira, inspirada nas principais receitinhas caseiras, então cada linha é representada por uma das receitinhas que a gente costumava fazer no nosso cabelo, mas agora não precisa mais, porque a Yami é testada em laboratório, comprovada a sua eficácia e muito mais simples de usar. O portfólio da Yami contém várias máscaras incríveis e às vezes vocês ficam meio perdidas de quais usar, quais comprar e pra qual etapa do cronograma cada uma funciona. Então hoje eu vim falar sobre cada uma delas e se você quiser experimentar, tem desconto lá no site da Yami, eu vou deixar aqui embaixo, o site e o cupom que é Morena Raiz 20. Então aproveitem se vocês quiserem testar. E eu tenho vários vídeos da Yami aqui no canal, também vou deixar linkado aqui no box de informações todos os links, se vocês quiserem saber mais sobre os produtos. E tenho também um guia de cremes de pentear da Yami, o link também vai estar aqui embaixo. Então vamos começar falando da máscara Banoff, da linha Super Hidratação, que é uma das minhas favoritas. Ela tem na sua composição a banana, o mel, a aveia, a manteiga de karité e o colágeno. Então tem vários ingredientes hidratantes, tem a manteiga de karité que é nutritiva, o colágeno, que é aquela proteína higroscópica que mantém a hidratação no fio. Ela é liberada para low pool e tem o tempo de ação de 5 minutinhos apenas. A consistência dela é mediana, ela não cai do pote, mas tem uma certa cremosidade. O cheirinho é um dos meus favoritos, assim, de longe da Yami, que é um cheirinho maravilhoso de banana e mel, assim. Gente, olha, só sentindo mesmo, dá vontade de comer, de tão gostoso o cheiro, mas não pode, hein? E agora vamos falar sobre o resultado dela no meu cabelo. É uma máscara hidratante, e eu sempre falo que é uma máscara hidratante para quem não gosta muito de hidratação. O meu cabelo não se dá tão bem com hidratação, geralmente, mas ele ama essa máscara, porque ela tem também a manteiga de karité que é nutritiva, ela tem o mel que traz muito brilho, então o meu cabelo fica macio, mas sem efeito nuvem, ou seja, ele não fica aquela nuvem sem definição, ele fica definido, fica sedoso, brilhante e definido, e toda a maciez que a hidratação traz é uma das minhas máscaras favoritas da Yami. E agora vamos falar de nutrição, minha etapa favorita do cronograma, com a máscara manteiga, da linha Nutrição Power. Na composição dessa máscara, tem o abacate, super nutritivo, o amido de milho, que é hidratante, o azeite de oliva, e o óleo de argã, dois óleos extremamente nutritivos, que trazem muito brilho e definição para o cabelo, e vitaminas E e F. Ela é liberada para low e no pool, e tem o tempo de ação de 5 minutinhos. A consistência dela parece uma manteiga mesmo, então tem uma consistência bem densa, que não cai do pote, mas tem aquela certa cremosidade, emoliência. O cheiro é um cheirinho adocicado, não vou saber exatamente do que é esse cheiro, mas é um cheirinho super gostoso também. E vamos falar sobre o resultado dela no meu cabelo, ela traz todos os efeitos da nutrição, que são definição, brilho, ação antifriz, o cabelo fica totalmente definido, a parte porosa fica totalmente controlada, mas tudo isso sem pesar o cabelo. Então o cabelo fica definido, mas sem aquele peso, como algumas máscaras nutritivas, às vezes trazem esse efeito para o cabelo, não é o caso dessa, e também é uma das minhas favoritas da marca. E agora vamos falar sobre a máscara Reconstrução, da linha Salva Fios. Na composição dessa máscara, tem a babosa, que é hidratante, o óleo de oliva, que é nutritivo, o mel, que traz muito brilho, o limão, e os aminoácidos, que são ingredientes reconstrutores. Ela é liberada para low pool, tem um tempo de ação de 5 minutos, a consistência dela é densa, como a maioria das máscaras da Yami tem essa consistência densa, que não cai do pote, mas que tem aquela cremosidade. O cheirinho dela é muito, muito, muito gostoso. É um cheiro refrescante, assim. Ah, gente, é bom demais. É aquele cheirinho de banho tomado, sabe? Super refrescante. E o resultado dela no meu cabelo é de uma reconstrução mesmo, então traz aquele encorpamento dos fios, porém, com características muito interessantes. Como ela tem também ingredientes hidratantes e nutritivos, eu sinto que ela traz o brilho, ela traz a definição, ela traz, assim, vamos dizer, características das três etapas do cronograma, mas o cabelo fica encorpado, principalmente, a característica principal, assim, dela é que ele fica encorpado, sem deixar rígido. Algumas reconstruções deixam o cabelo muito rígido e não é o caso dela. Então, o cabelo fica encorpado, com definição, com brilho e com todo o movimento para os seus fios. Agora, vamos falar sobre a máscara da linha Cachos Definidos, que tem na sua composição o óleo de coco, né? Não podia ser outro. O queridinho das cacheadas, super nutritivo. A glicerina, que é hidratante. A babosa, que também é hidratante e traz brilho para o cabelo. O colágeno, que traz, mantém, né, a hidratação dentro do fio, além de linhaça e chia. Ela é liberada para low pool e tem o tempo de ação de 5 a 10 minutos. A consistência dela é um pouco diferente das outras máscaras da Yami. Ela tem uma consistência mais mediana. Se você virar o pote, ela vai cair, tá? Então, ela é um pouco mais fluida que as outras, mas tem uma textura aí mediana. O resultado dessa máscara no meu cabelo é um resultado de hidratação. Então, traz bastante maciez, mas também traz muito brilho, que é a característica da babosa e também do óleo de coco, né? E o cabelo fica definido e bem soltinho. Essa foi uma característica que eu senti bastante. A maciez e o cabelo ficar bem soltinho. E não tem linha só para as cacheadas, não. Tem também para as lisas. Essa aqui é a máscara flã da linha Mega Liso, que tem na sua composição o açúcar, o óleo de coco, o amido de milho, a glicerina e a proteína do trigo. Bem aquela receitinha caseira de amido de milho para deixar os cabelos mais lisos, né? Ela é liberada para low e no pool. Ela tem o tempo de ação de 5 minutos e tem uma consistência mediana, tá? Não cai do pote também e é bem cremosa. O cheiro dela é bem adocicado, bem cara de açúcar mesmo, assim. Bem cheiro de docinho, bem gostoso, mas nada enjoativo também, tá? E sim, nós onduladas, cacheadas, crespas, todos os tipos de cabelo também podem usar a linha Mega Liso. Então sim, eu também testei essa máscara para mostrar o resultado para vocês. Ela é uma máscara hidratante, né? Tem aí o açúcar, o amido de milho, a glicerina e também tem o óleo de coco que é nutritivo, mas ela traz um resultado mais hidratante, mas também não dá o efeito nuvem. E se você está buscando uma linha fortalecedora com foco em crescimento capilar, essa é a linha Projeto Rapunzel com a máscara Frappuccino. Tem na sua composição o café, o gengibre, a canela, ingredientes estimulantes, o óleo de rícino que é nutritivo e também prebiótico. Ela é liberada para low pool, tem o tempo de ação de 5 minutos. A consistência dela é bem densa, não cai do pote, mas tem toda aquela cremosidade típica das máscaras da Yami. O cheirinho é um cheirinho de café bem suave com um toque adocicado, bem gostoso também e ela vem de uma linha fortalecedora, com foco em crescimento capilar. Então, o shampoo vai trazer esses benefícios estimulantes no couro cabeludo e a máscara vai trazer mais essa ação fortalecedora, mas também é nutritiva por conta do óleo de rícino. Então, o resultado que ela traz para o meu cabelo é de bastante brilho, mas também maciez. E eu senti que o meu cabelo ficou bem encorpado com ela, né? Essa ideia de fortalecimento, eu senti nesse quesito, o cabelo ficou bem encorpado com o uso da máscara Frappuccino do projeto Rapunzel. E se você tem alta porosidade capilar, tá buscando aí por brilho para o seu cabelo, essa é a máscara para você. A máscara gourmet da linha Brilho Espelhado, de longe, uma das minhas favoritas, na verdade, é a minha favorita da Yami. Ela tem nessa composição o vinagre de maçã que tem essa ação acidificante, o azeite de oliva que é nutritivo, açúcar hidratante e ceramidas que traz toda aquela sedosidade para o nosso cabelo. Ela é liberada para low pool e tem o tempo de ação de 5 minutos. A consistência dela é o padrão da Yami, ela não cai do pote e tem aquela cremosidade. O cheiro, gente, é muito bom, eu não sei explicar do que que é, mas é um dos meus favoritos. Essa e a da linha Super Hidratação, assim, eu amo o cheiro dessa máscara. E qual é a ação que eu sinto no meu cabelo? Bom, quem tem cabelo poroso com certeza já usou vinagre de maçã, né, que é um ingrediente que traz essa selagem para os fios, para as cutículas. Então, esse é o resultado que eu sinto no meu cabelo. Ela sela muito bem as minhas cutículas, ela é ótima para cabelo poroso, deixa o cabelo super selado, super brilhante, ela tem ação antifriz, deixa o cabelo bem definido, eu uso muito e, como eu falei, é a minha máscara favorita da Yami. Bom, mostrei para vocês agora há pouco a máscara da linha Projeto Rapunzel, que é focada em crescimento capilar e a Yami também tem uma linha antiqueda, que é a SOS Antiqueda, que tem essa máscara aqui, Goiabada Cascão, dos últimos lançamentos da Yami, tem na sua composição extrato da folha de goiabeira, que é antioxidante, a vitamina A, que também é antioxidante, o alecrim, o alho, gengibre, hortelã, a babosa, né, que traz todo aquele brilho e hidratação para o cabelo. Ela é liberada para low e no pool, tem um tempo de ação de 5 minutos e a consistência dela é bem, bem densa, parece um doce mesmo, é uma delícia, assim, muito gostoso de aplicar no cabelo. O cheirinho, gente, também é um cheirinho de doce, de goiabada, assim, ah, é muito gostoso, essa aqui dá vontade de enfiar a colher, assim, é um cheirinho muito bom. Ela traz também esse efeito mais fortalecedor para o cabelo, tá, porque é, de fato, o objetivo dessa linha, né, então, ela até diz aqui na embalagem fortalecedor, power, anti-quedra e anti-quebra, porque é a proposta dessa linha ter essa ação, então, os ingredientes mais estimulantes e tudo vão ali em contato com o couro cabeludo no shampoo e a máscara traz esse fortalecimento e também essa hidratação. Então, o resultado que eu senti é que ela trouxe definição para o meu cabelo, reduziu um pouquinho o volume, mas sem pesar, sem ficar aquele cabelo encebado e nem nada do tipo, tá, e ela também dá bastante brilho. Agora, vamos para a última máscara, que é do último lançamento da Yami, a linha Spa Detox, a máscara plástica vegetal. Ela tem na sua composição kiwi, couve, gengibre, limão, hortelã, argila branca e arginina. É liberada para low e no pool e tem um tempo de ação de 15 minutos. Ela tem uma consistência mais mediana, também não cai do pote, mas o diferencial dela é que ela tem aquele efeito teia, que é bem legal, que envolve bem os fios. O cheirinho dela também é super refrescante, um cheirinho de banho, assim, com um fundinho de hortelã muito gostoso para você fazer o seu spa em casa. e o que tem de diferente nessa linha, né? A linha Spa Detox é toda diferente, na verdade. Ela tem uma ordem de aplicação diferente, tem vídeo aqui no canal mostrando a aplicação. Então, a máscara vem antes do shampoo. E para que serve essa máscara? Para que serve essa linha? É, de fato, um Spa Detox, né? Ela foi criada para você ter um momento de autocuidado, de relaxamento. Então, é para você tirar um tempo para fazer ela. Ela tem esse tempo já são mais longo e tem esse benefício Detox. Então, é quando você está sentindo que o seu cabelo está sobrecarregado, está com acúmulo, você faz o uso da linha completa, tá? Então, essa máscara, o ideal é você fazer o uso da linha completa com o passo a passo bonitinho, porque ela tem um processo ali, uma proposta diferenciada, tá? Então, ela tem esse benefício Detox e o cabelo fica super solto quando eu uso ela, né? Mas com definição. Então, não deixa efeito nuvo, envenenado do tipo, mas é isso que eu sinto, né? Que o cabelo fica mais, é... Passa ali por esse efeito Detox, então ele fica bem solto, sem peso, mas com definição. Ufa! Falei de todas as máscaras. Além delas serem liberadas, elas também são veganas, assim como todos os produtos da Yami. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te ajudado a escolher a máscara ideal pro seu tipo de cabelo, pras suas necessidades, pro que o seu cabelo gosta mais. É muito importante a gente conhecer o nosso cabelo, saber do que ele precisa, tá? Se você já usou as máscaras da Yami, conta pra gente aqui nos comentários qual é o seu tipo de cabelo, qual máscara você mais gostou, qual o efeito que ela trouxe pro seu cabelo, que é muito legal a gente ter essa troca. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, dá o seu like no vídeo e até a próxima. Um beijo, tchau! 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 Tchau!